Falou JBL Rocks, agora é Léo da Machada e Rodolfinho, moleque, em 2012, fala aí ó Sente a potência dos melhores, neguinho, que toma que é de graça, sabe porquê? E aí menor, como te dá a situação, aí nesse momento? Tô cantando aí Léo, e a maconha, tá dando, palhinha, tá dando É vários entorpecentes e a Colômbia forneceram, e o lança, tá dando, e o exter, tá dando Nós fomos o anemo, porque nós não tá nem velho, atividade na quebrada, a milhão é lojinha interna A mochila tá cheia de, e os avôs tá sentado no banco interno É crescendo, vivendo essa vida, é especialista no que tá fazendo Se você quer pegar o bagulho, é só falar o que você tá querendo É lá da bachada e o menor Rodolfinho, vai explicar como é procedimento lá dentro Chega Léo! E a maconha, tá dando, palhinha, tá dando É droga pra caralho, que os moleque tão vendendo Ai o lança, tá dando, ai o exter, tá dando Mas tudo tu é mesmo, porque nós não tá nem vendo Pesadão neguinho, chapa quente essa é a parada É só do menor Rodolfinho, fechadão, o Léo da Baixada O bonde tá boladão, se reuniu aqui hoje A-a-a-a-IGBL Rocks Terror de dois mil e doze, sabe por que, moleque? Isso é conforto de patrão Nós tá na condição, pode marolar, forgar e gastar Porque nós tem o... Isso é conforto de patrão Nós tá na condição, não importa de onde vem O que nós quer, nós tem na mão Rodolfinho Na velocidade do Veloster Ou na potência do Camaro Sente a brisa do Iate Pra ter isso tudo custou caro Se você não entendeu Ela perde pros cordão Não entendeu o que que é isso? Segura a novinha Isso é conforto de patrão Nós tá na condição, pode marolar, forgar e gastar Porque nós tem o... Isso é conforto de patrão Nós tá na condição Não importa de onde vem O que nós quer, nós tem na mão Sabe por que eu vou mandar Você aqui no sapatinho Chega mandando pesado MC Rodolfinho Pelo da baixada já tá fechadão Tá ligado que nós não é lock O AKB detonando Explodindo tudo de TV ao Rá É segurando aí, moleque Muita paciência Nós tamo pesadão Trabalhando com competência O bagulho é tipo assim Se liga nessa parada É o som do menor Rodolfinho também Tipo o léu da baixada Aí DJ Moço esquerdo Só tem peixe O direito Tá cheio de onça Ai meu Deus Como é bom Ser vida louca De carro a rodo de motora Já tinha se impressiona Ela brisa, ela olha E eu chego fogando Acelera o minha na vó Chega e a roda Ai meu Deus Como é bom Ser vida louca Nas bebida Paz gatona Deixa elas Marucona Camarote Área VIP Baladinha monstra Neguinho Ai meu Deus Como é bom Ser vida louca Minha fiel Tretou com a outra Só porque beijou Minha boca Calma garotas Nessa noite Eu sou de todas Ai meu Deus Como é bom Ser vida louca E pras meninas que gostam de andar no kit Segura esse refrão Ela quer o cifrão Ela quer o cordão Ela quer o cartão Ela quer o carrão Ela quer tudo que é bom Se amar Em ostentação Ela quer o cifrão Quer o cordão Quer o cartão Quer o carrão Ela quer tudo que é bom Ela me viu no baro já De veloz De boladão Quando eu abri minha carteira Acelerou teu coração Tu não sabe o que é isso Vem pro bonde então Agora vai conhecer Firma ostentação Ela quer o cifrão Quer o cordão Quer o cartão Quer o carrão Ela quer tudo que é bom Se amar Em ostentação Ela quer o cifrão Quer o cordão Quer o cartão Quer o carrão Ela quer tudo que é bom Se amar Em ostentação Fala aí Rodolfo Vai As mina é Gosta muito Tu tá ligado Que é a parada DJ B.O.R.O.K. Echadão Com o Rodolfo E o Léo da Baixada É Madley ao vivo Tá ligado Que nós tá pesado 100% inspiração 200% bolado É segurada aí neguim Nós manda E não é lock Ae DJ B.O.R.O.K. Tamo junto Vai também Manda consciente Piralense Ir além Ir além Fé em Deus Que ele é justo E tudo tem seu Porém também Ir além Ir além Ir além É a estrada Fica e Tenebrosa Cuja Falta Ande para a frente De cabeça erguida Eu te apresento A estrada da vida Ande para a frente De cabeça erguida Eu te apresento A estrada da vida Onde é pesadão Nós nunca Tá de mancada Chega Que chega 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 É o da baixada Sabe por que DJ B.O.R.O.K. Vamos que vamos É os bravos Que eu senta de noite Afirma Trabalhar de dia E o lema do nosso bonde É ousadia e alegria É os bravos Que eu senta de noite Afirma Trabalhar de dia E o lema do nosso bonde É ousadia e alegria É ousadia e alegria Fala que MC Rodolfin Hoje o bonde tá bolado Tamo mandando o faco reto Esse é o medre Já pesado Por que Pagulho é louco Chamo que tá sentindo o céu Que na voz é o Rodolfin Caralho Que o DJ B.O.R.O.K. Mandando Que tá no tamborzão Neguinho Que falta o coro pra comer Se enchar lá no AC de 7 Ou se enchar no MPC Por que Pagulho é louco Quem não pode se sacode Agora com vocês DJ B.O.R.O.K. É o DJ Que tá pesadão Esse moleque é zica Mandando Ele toca demais Veja na onde No eixo e no bateria Destrói lá no ACAI Por que O moleque é zica O moleque é chapado Chega no baile tocando Tá com o dentinho Tá treinado E o lema do abaixado E o Rodolfin E agora vamos mandar como A nossa música Só pra quem gosta E o moleque Vai Ai Ui Olha a quadrilha Ai O só criminoso Rouba carro Rouba barco Gasto o dinheiro todo É que na bachada e capital Esses moleques são malucos Esses moleques são malucos E aê mano o Rodolfin Vai Tá roubando tudo Tá roubando tudo Tá roubando tudo Só moleque especialista E deixa Policial maluco Tá roubando tudo Tá roubando tudo Caralho Tá roubando tudo Caralho Tá roubando tudo Olha a quadrilha Ai O só periculoso Rouba carro E o só periculoso E o só periculoso E nós gasto o dinheiro todo Com meu mano DJ Biel Os moleques são malucos E aê Biel Rocks Caralho Vai Tá roubando tudo Tá roubando tudo Vai Tá roubando tudo Essa moleque especialista E deixa Policial maluco Tá roubando tudo Caralho Fogando E o Derm Fica com Fica puto Tá roubando tudo Tá roubando Tá ligado Tamo junto Medley pesado Rodolfinho Filhão da bachada 2012 Só progresso Alô JBL Rock Valeu Ilinha Tamo junto hein Tchau